A balança comercial da quarta semana de março teve um saldo positivo de mais de 1 bilhão e 200 milhões de dólares. As exportações ultrapassaram 3 bilhões e meio de dólares e as importações 2 bilhões de dólares. Os produtos que alavancaram as vendas para outros países foram borracha sintética, açúcar, ferro e aço, além de aviões, automóveis, suco de laranja e soja. No mês, o saldo chega a quase 4 bilhões de dólares.